Bom, recebemos a informação que o São Paulo tá sondando o zagueiro Luiz Segovia, né? No Independiente Del Valle, um jogador, um zagueiro de 23 anos, canhoto, que está avaliado em 1 milhão de euros, 7 milhões de reais. A primeira proposta que o São Paulo fez foi por empréstimo e foi negada a primeira proposta. O São Paulo tá fazendo uma segunda, né? Querendo comprar 50% do jogador, tá? O empréstimo e depois comprar 50% do jogador. Vamos ver como é que vai ficar, né? Na verdade, não é certeza que ele vai vir. O São Paulo tá sondando, né? Tá avaliando o jogador, tá fazendo uma proposta aí pra ver o que que dá. Tomara que o São Paulo consiga contratar. É um bom zagueiro. Crespo, foi indicação do Crespo. A ideia do Crespo é o quê? É que o São Paulo construa seu jogo a partir da defesa. Que tem uma defesa bem sólida, né? Ele confia nos goleiros que o São Paulo tem. Agora tá montando a zaga. Então ele tá montando o time por etapas. Claro, o São Paulo fez algumas contratações pontuais. Mas agora ele tá pedindo muito um zagueiro canhoto, tá? Pra tá vindo pro nosso São Paulo, pro nosso tricolor. O São Paulo também sondou goleiros, tá? Dois goleiros. Gatito Fernandes e Tadeu. Vou falar do Gatito Fernandes. Gatito Fernandes que tá avaliado em 9 milhões de euros, tá? Cerca de 60 milhões de reais. Mas foi só uma sondagem, né? Muito caro o São Paulo. Acho que o Crespo tá querendo aí ver se consegue mais um goleiro. Porque ele sabe que o ano de São Paulo é longo. Muitas competições. Então acho que ele acha essencial ter 3 goleiros. O Gatito Fernandes é muito caro, né? 9 milhões de euros. Acho que não vem, né? Porque o goleiro é 3 vezes mais caro praticamente que o Thiago Volpi. Então creio que não venha. Tadeu, tá? De 29 anos. Tá avaliado em 800 mil euros. 6 milhões de reais. E vocês? O que vocês acham? Você acha que o São Paulo tem que trazer um goleiro novo? Pra tá fazendo uma sombra pro Volpi? Ou até mesmo pro Lucas Perri aí que tem potencial? Ou eles acham que não tá pronto? Deixem aqui nos seus comentários o que vocês acham. Acho que o São Paulo tá bem servido de goleiro. Acho que se fosse pra trazer um goleiro, deveria trazer um goleiro já consagrado. Tipo a nível de Armani, por exemplo, do River Plate. Que eu sei que não vem. Mas se fosse pra trazer um goleiro, eu traria um goleiro já de nome. Já um cara acostumado com decisão. Um cara acostumado já com campeonatos diferentes. Outra informação bacana. Igor Gomes completou 100 jogos pelo São Paulo. 100 jogos pelo nosso tricolor paulista. O que você achou desses 100 jogos dele? Como que você achou que ele tem jogado? Será que ele jogou esses 100 jogos? Teve uma média boa? Eu particularmente gostei muito de quando ele começou a jogar. Depois ele deu uma caída logo depois que ele renovou o contrato. Não sei se foi uma coincidência ou o que aconteceu. E agora com o Crespo tá voltando aí numa crescente. Devagar, mas tá voltando. Mas o Igor Gomes é considerado uma joia do São Paulo. E é mesmo. Logo, logo tá indo aí pro mercado europeu. E completou 100 jogos pelo São Paulo. O São Paulo também jogou um amistoso aí no Sub-20. O Alex é o nosso técnico do São Paulo. Jogou contra o CSKA Brasil. Time comandado por o ex-jogador de São Paulo, Edmilson. O time ganhou o amistoso de 4x2. Então, ou seja, o Alex tá começando o seu trabalho aí. Já começou o amistoso com a vitória de 4x2 contra o CSKA do Brasil. São Paulo vai jogar agora terça-feira às 21h30 contra o Sporting Cristal do Peru. O São Paulo já desembarca no domingo, né? Pra viagem ao Peru. Então, sexta-feira já tem campeonato paulista. Acho que pra sexta-feira o São Paulo vai jogar com o time reserva. Não vai jogar com seus titulares. Porque o São Paulo tá priorizando a Libertadores da América. O primeiro jogo do São Paulo, o São Paulo vai jogar fora, tá? Vai jogar no Peru. E o que vocês acham? O São Paulo vai ganhar o primeiro jogo? O São Paulo tem que fazer os três primeiros pontos aí pra encaminhar a classificação. Já pra dar aquela embalada. Acho que o São Paulo ganha no time do Peru sem muita dificuldade. Não tô falando que vai ser um jogo fácil. Mas não acho que é muito difícil, não. Não tem muita dificuldade. Vai ter uma dificuldadezinha. Mas creio que não seja muito, tá? Enfim, rapaziada. Não tem muita notícia hoje. Era mais pra falar sobre essas sondagens que o São Paulo teve aí de goleiro. O Igor Gomes que completou 100 jogos. O São Paulo agora já tá indo, né, pro Peru pra tá embarcando rumo a Libertadores aí. Arruma o tetra, né, do São Paulo. O São Paulo, esse ano, conquistando a Libertadores, vai ser o único clube no Brasil a ser tetracampeão da Libertadores. E terça-feira, às 21h30, aí de Brasília, às 21h30, daqui do Japão, São Paulo e Esporte Cristal. Na verdade, Esporte Cristal em São Paulo, que o time do Peru joga em casa, tá? Agora eu vou falar pra vocês o Momento Japa, tá? Quero mandar um abraço aqui pro João Valdenir. João Valdenir, tá? Mais conhecido como Joãozinho, de Arasoiaba, Ceará. Então, diretamente de Yokohama pra Ceará. Um abraço pra você, Joãozinho, tá? Quero mandar um abraço pra o Maurício de Souza. Né, deixou um comentário aí no nosso vídeo aí, no nosso canal aí. Então, Maurício de Souza, aquele abraço. O Alantan, um abraço pra você também, meu querido. Recebi um comentário também de Treinador Crespo. Um abraço aí pra você aí, que comentou aí no nosso canal. E Daniel Nogueira, tá? Agora eu vou deixar aqui embaixo alguns links, tá? De canais de uma rapaziada firmeza aí, tá? Que sempre tá aí, apoiando a gente aí. A gente tá junto aí, a galera aí, tudo em pró do São Paulo, tá? Beison, canal SPFC 100%. Obrigado, Beison, tamo junto. Tá bom? Fábio. Fábio, Fabão, Fabão Tricolor. Aí, Fábio, um abraço. Vou deixar seu link aqui, tá? Brigadão por estar sempre aí nos apoiando aí, Fabão. Um abraço. Alex, Alex do Sou Mais Tricolor. Alex, um abraço, irmão. Tamo junto, vai estar por aí também. Fernandão, Fernandão, brabo, tem nome, tá? Fernandão, um abraço, meu querido. Tamo junto. Felipão, Felipão do Novo Reforço também. Vou deixar aqui embaixo aqui o seu canal, Felipão. Tamo junto, a gente se fala sempre aí. E embaixo também vou deixar o meu Instagram. Curtam, comentem, compartilhem. Pode deixar uma sugestão lá no Instagram. Se quiser, é só curtir o meu Instagram e deixar um direct lá que eu respondo a todos vocês. Beleza? Um abraço. Até mais.